Música Como é que é pessoal? Está tudo bem com vocês? Então daqui a muito pouco tempo vamos dar uma voltinha ao passado? Pode ser? Então dentro de 3, 2, 1, bora! Faça favor menina, tenho todo o gosto em deixar passar Foda-se! Apeciamos que o gajo acelerou, eu também posso acelerar, não é? Ou fazer um rev bom? Bacana isso na passadeira, tem as marcas, mas não está acelerado com passadeira. Então, que garanças! É que não é só carro, as malta também fazem pecaria, como eu digo muitas vezes. Enfim... Ai 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 ai, estou tremendo, estou tremendo, ai 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 ai, pé no chão, pé no chão, olha bacana! Estou aqui caralho, foda-se! É que nem era para mim, era para este bacão que estava aqui à frente. O gajo estava-se a chegar mesmo ao bacão da moto. É assim, há campeões, para lá! Estou-me a cagar com o gajo, lá vem e ele me bate! É assim o que o pessoal pensa! Estou! Estou! Muito bem, foi lá o telemóvel! Sim senhor! E este está a pegar fogo? Não! Bateu! Bateu! Não sei onde! Vou ter saudades deste barulhinho e desta moto! Para quem se quer iniciar, para quem se quer iniciar no mundo do motociclismo recomendo vivamente esta moto! Tem potência suficiente, eleva o suficiente, é uma moto excelente para começar! Há quem vos diga, é pá, não comecem com uma 600, depois vais-te fartar de uma 300 e não tens como vender, é pá, façam o que quiserem! Mas esta moto é muito fixe, recomendo muito! Mas que venha à próxima aventura! E que espero que corra tudo bem! Com a próxima aventura, claro! Muitas saudades que eu vou ter! Obrigado! Maravilha! E não sou eu, aliás, não sou só eu que vou ter saudades aqui deste Pipcarpa, não! Vocês tamãããããe! Não faço as piscas com a FCS. Nem quando vou deixar a moto os gajos me deixam em paz sem fazer piscas. Ou fazer piscas. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL